Oi, Bibi, ó a filha do Jefferson aqui, Bibi, ó, essa aqui, ó, ó a filhinha do Jefferson. Ah, doce e doce, doce e doce, Bibi. Oi, Rosa. Ai, dá beijinho nela, beijinho, dá beijinho nela, deu. Vai, encosta ali. Beijinho, beijinho, tio Jefferson. Beijinho, tio Jefferson. Oi, Rosa. Tudo bom, Jefferson? Oi, Bibi. Cadê papai? Entra fazendo, fala obrigado. Ah, trouxe minha mãe, Bentão. Minha mãe, minha mãe. É, minha mãe. Ô, Rosa. Ô, Rosa, dá a receita do caldo de piranha teu pra minha mãe. Do teu. Ela tá fazendo igual. É ela, ela que faz. É ela. Não vê se é parecido com o dedo. Eita, Rosa. Sobe, chuta. Esse é o Bibi. Cadê a peixeira? Peixeira, vira a peixeira. Vira, vira a peixeira. Olha lá, olha lá, a peixeira. Esse é o Bento. O pai dele é o seu Benedito lá. E a mãe dele aqui na casa. Ó, Josias, meu filho. Vira a foto pro Bento. Cadê a máquina, filha? Tira a foto, filha. Filha. Traz aqui, filha. Primeira vez. Primeira vez. Ó, nós íbora... O Guilherme falou assim. Viu? A Bibi também. Viu? Nós íbora hoje de manhã. O Sr. João falou assim, no mínimo, mais um dia aí. A Bibi, ó lá, com a Bibi. A Bibi. A Bibi. Ah, o Jefferson? A filha do Jefferson, não foi o Jefferson? É o avói dele. É o avói dele. É o avói dele. Está nesse tomateu. Ó, você viu? É Natal. Natal, Papai Noel. Depois eu tiro foto. Ah, tá. Então tá. A Bibi. Ó, mostra pra Stephanie. Mostra. Mostra o telefone. Olha, Stephanie, o telefone da Bibi, ó. Mostra lá, mostra. Mostra lá, mostra. Vai brincar, Stephanie, o Bibi, vai? Não? Ela é legal, é minha filha. É minha, o nenê. Cresceu, né? Não, não, cara. Quase do teu tamanho, né, Bibi? Vai, Bibi, ó, titio. Tio Zeca. Então é isso. Eu não sei. Vai, se faz assim, você já chega. Sim, é o movimento. É o movimento. É o movimento amarelo, sabe?